Me chamo José Gonçalves, nego da fala macia, pisa na água, não afunde, na foia, seca, não chia. Nunca vi aves sem foia e nem gancho sem forquia. José! Olá meu povo, tarde, noite, dia. Tá começando mais um vídeo do Zé do Café, parte 2. Parte 2 do friozinho aqui de jambeiro. Eita, prepara a pipoca, chama toda a família, se reúne. Porque vai começar mais um vídeo espetacular do Zé do Café, o nosso matuto. O nosso matuto vai fazer 91 anos, dia 2, hein? Tá chegando, povo! Canal Zé do Café, oficial! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você plantar assim Você está encurtando a sua vida É mesmo? Falou o sábio Zé Agora joga a terra para firmar Vou socar ele Pegar lá Se enxodo O que tem dentro do saco Zé? Para de milho Para de milho Mas não vai fazer cigarro não Para fazer o que? Para acender fogo Ah nós vamos acender o fogo depois Firmando a estaca agora Estaca da pitaia A gente podia colocar uma madeira mais forte Mas como tem muito bambu aqui Esse bambu é forte né Zé? Não Ele pode descer A gente põe outro É Depois em cima ali Na parte da pitaia em cima A gente vai fazer um processo ali O pessoal costuma usar pneu de bicicleta Mas a gente pode fazer de madeira mesmo Depois a gente fixa um negócio ali em cima E conforme a pitaia vai subindo né Depois ela vai caindo A uma certa altura Ela pesa depois? Então ela pesa Aí para não quebrar A gente coloca um suporte ali em cima Em vez de a gente colocar o pneu de bicicleta De moto que o pessoal usa Vou até colocar na fotinha no canto A gente vai colocar o A gente vai usar um processo de madeira mesmo Que eu vi também Ficou bem legal É Bem firme né Zé? É Aí Vou dar uma adiantada no vídeo aqui Que o Zé vai fazer mais três estacas aí Depois a gente vai mostrar aí Como é que a gente planta a pitaia Agora eu vou fazer um buraco ali Vou botar um vídeo Com a Mediana Sadia Como é que é? Fazer outro buraco ali E vou fazer um verso para Sadia aqui É mesmo? É Que verso que é? Manda já então Não Deixa eu Ah depois né Ô Zé Rosângela Oliveira Rosângela Oliveira Diz que faz aniversário no mesmo dia que você No mesmo dia No mesmo dia No mesmo? É Rosângela Oliveira Nossa seguidora aí Eu faço Ela não falou a cidade aqui Mas Diz que faz aniversário no mesmo dia que você Olha O Sidney está perguntando O Sidney está perguntando Se você conhece o som da onça pintada de longe O som O som dela Conheço Já tem uma onça pintada próxima a isso Ou já Já sei Pelo som já sabe né Zé Tem uma onça Eita Isso aí está firmão Zé Aí o processo do moerão é assim Se você encher Encher a terra Voltar ela para o solo Todinha de uma vez Você não consegue firmar Agora você tem que colocar Um pouco Socar Colocar outro pouco Chegou no meio Você trai mais um pouquinho Quando estiver acabando Quando estiver acabando a terra No solo Aí você sabe Vai ficar socado Porque você está devolvendo a terra No mesmo lugar que você tirou Entendi Aí povo Ó Vamos plantar a primeira estaca aqui Três mudinhas Isso aqui já está bem enraizado Tirar o excesso depois Aí não tem problema Sempre deixa um pouquinho Para fora assim Tem um pouquinho Vamos pivão Tio chegou Tio chegou Certo 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 Três Aí, povo bom, ó Preza o soltar, a gente amarra, tá? Conforme ela vai crescendo, aí o povo vai amarrando O gomo, né, vô? É Dá uma amarrada aqui, Zé, ó Aqui, ó Aí ela vai acompanhar o bambu, né? Vai acompanhando Vai subindo, né? Não sei se você observou, velho Esse tipo de planta aqui Como é que chama aquela? Como é que chama aquela planta mesmo, Elio? Cacto A pitaia é um cacto, né? A pitaia é um cacto Aí, povão A primeira pitaia tá plantada aí Deixa eu filmar mais de pertinho Né, Zé? É Primeiro tá plantado aí Amarradinho Depois nós vamos fazer um suporte aqui em cima Refeito suporte aqui em cima Conforme ela vai subir Pra ela depois fazer a curvinha E não cair E voltar pro solo, né? Voltar pro solo, entendeu? Depois você planta mais três aí E vamos que vamos, Zé? Porque agora nós vamos meter fogo É isso Meter fogo no mato Aham É, na verdade, é que você precisa de cinza, né? Não, essa cinza eu vou deixar no lugar que eu ficar Entendi Ali eu queimei ontem, ó Nossa, já queimou ali, né? Vamos lá mostrar pro povo, então Ah, vamos já Deixar os Os pedra As estacas prontas já Você quer Me dar um sinal aí Que eu fico plantando as coisas aí? Aí, ó Aí tá bom Aí tá bom A gente faz um quadrado Aí tá bom A distância Distância de uma pra outra Aí tá jóia, Zé Aqui vai mais um bambu, né? Aí vai mais um bambu É, aí eu tô sabendo que eu vou plantar aqui Aí você pode fazer a outra ali, ó Aí nesse cantinho aí Aí onde tá Aqui? Um pouquinho mais pra lá, Zé Hã? Um pouquinho mais pra lá Não, não Aí Aí tá bom, Zé Aí tá ótimo Aí vai mais uma estaca E pode colocar a outra Vai dar mais contas aí É, mais três só Tem duas, mais uma só Fica aqui, ó Aí Aqui? Aí deu Tá bom? Ah, ótimo E aqui ela vai tomar bastante som, né? Não, tem muito A terra é úmida, né, Zé? É Mas ela vai tomar bastante sol Porque pitai precisa de sol, viu, Zé? Precisa, né? Pitai precisa de muito sol É bom Tá chique no último Ela é chegada em terra gorda? É Gosta de terra gorda? É, acho que é Eu vou plantar na terra gorda aí Vamos aqui, vamos, Matuto Ô, Matuto Oi Quero que você mande um abraço aí Vamos ver aqui os abraços que você vai mandar aqui A gente vai falando no meio do vídeo aí É, canal Caipira do Vale Canal Caipira do Vale Caipira do Vale É, manda um abraço aí pro nosso representante aí Um abraço, povão É O Leonardo de Souza tá fazendo o que eu tava mandando dizer aqui Que o lago que você O lago lá vai chegar na sua casa depois Tanto você tá furando lá embaixo É Tá perguntando se você vai fazer um pesqueiro ali Vou, não Pesqueiro não Fazer um açude pra criar o peixe É, mas podia fazer um pesqueiro ali também, né, Zé? Nem sabe dar certo, ué Só sábado, só domingo Oi O povo vem pescar só domingo Só domingo Aí o povo vem pescar aqui no Sítio do Zé do Café Eita Gasta muito dinheiro, mas é um pesqueiro Ó, canal Sou da Roça Lá do Ceará Eita, mandando um abraço A Caliça Caroline Diz que a mãe dela tem um sonho de conhecer o César José Adriano Mandando um abraço pra você também Aparecida Artuso Aparecida Artuso, ela e o esposo assistem os seus vídeos E tá perguntando se você conhece algum caos Ali da cidade de Paraibuna Em São de Paraibuna São de Paraibuna? É Já morou em Paraibuna? Oi? Já morou em Paraibuna? Não Já trabalhei lá plantando grama Plantando grama? É Lá no Espírito Santo As grama é pra vender mesmo É Tem uma grama aí que é bem conhecida, né? Como é que chama? Esmeralda? Esmeralda É de Itabira É Itabira mesmo Essa é a grama que mais vende aí no Brasil É E tem a Batatais, que é a nossa aqui, né? Ah, entendi Batatais é que ela entrou na beira da cerca minha lá Batatais? É Beleza, hein? É a grama do cavalo Batatais mandou um abraço pro Paulo O Paulo O Paulo é de Batatais Um abraço, Paulo Paulo Roberto Nosso seguidor aí Vamos que vamos Porque Nós não pode parar Aqui nós trabalha Pra plantar E você assistiu os vídeos Do Zé do Café Que tá famoso no YouTube Eita nós Pra ensinar o Zé a trabalhar Vai trabalhar na roça, né? É Vou botar dentro Debaio da caixa Tá Porque ela não pega sal Mas vou plantar hoje Aí Zé Água não deu mais problema, né Zé? Não Não deu problema, não Afirmou Não sou isso, vai ser ali sem água Mas Sei alguma coisinha Imagina se fosse É Boia nova Olha Eita coisa boa Melhor coisa que tem é água, né Zé? Deixa eu moer a manga da minha camisa aqui A moer, Zé? É Por que que você vai moer? Vai ver no vídeo Porque aqui é água mesmo Ô Zé Água é a melhor coisinha que tem no mundo A água é tudo, né André? A água é tudo Eu vi que o senhor ficou bravo aquele dia Porque ficar sem água não é mole não Zé, o senhor prefere ficar sem luz ou sem água? Oi? Você prefere ficar sem luz ou sem água? Eu prefiro ficar sem luz A luz dá um jeito, né? A luz dá jeito De dia, por exemplo Não usa, né? E a água não tem tempo É É de noite, fazer um café de noite, fazer um chá Nos tempos Você já morou muito na roça Onde não tinha luz, né? Não tinha energia, né? Morei muito E quando eu andava na estrada também Nós não tinha luz Era querosena Zé, tem uma pergunta aqui, Dom Uma fã aqui Vanessa Ela quer saber Qual foi a primeira vez que o senhor assistiu televisão? Que o senhor viu uma televisão na vida? A primeira vez que eu assistiu televisão Eu trabalhava na CAF Em Belo Horizonte Lá Em Florária Plantar no alcalipe Mexendo com o alcalipe Pra fazer ferragem Misturar com o minério Queimava o carvão Não deixava ele queimar todo Pra temperar o minério Pra fazer ferragem E eu, engenheiro Tinha quatro carretas Pra puxar lenha E o engenheiro Deu uma ordem pra nós Trabalhar com duas carretas só Sim Nos trator Nos arco Montanha Então A gente era novo Não tinha muito ruído E eu quebrei a perna Quebrei o turnozeiro embaixo E fui pro hospital em Santa Barba Aí lá no hospital Eu assistia a primeira televisão Preto e branco No hospital lá de Santa Barba Em Belo Horizonte Que ano que foi Zé? É onde eu assistia a primeira televisão Que ano que foi Zé? Eu não tenho nenhuma ideia Mas tem um Vou dizer assim Você tinha quantos anos? Eu não faço um aqui Dezessete pelos oito anos Tá Se você tivesse vinte Foi em 1950 É Ou foi em 1947 Foi em 1947 Era preto e branco, né Zé? Claro Era preto e branco E o que você achou daquilo ali, Zé? Da televisão Quando você assistiu pela primeira vez? Ah, fiquei assustado Eu tava internado, né? E inclusive A mamãe tem uma namorada lá dentro Uma namorada lá dentro, Zé? Chama Maria Geralda Pô, louco, Zé Você lembra o nome dela? É, lembro Namoramos um tempo Mas depois não deu certo Ela ficou na dela E eu fiquei na minha, né? Isso aí Você lembra Por exemplo Qual foi a primeira Coisa que apareceu na televisão lá? Foi filme? Foi comercial? O que foi? Parece que foi firme Não tenho muita certeza Não posso falar que é verdade Nem é mentira Porque eu Parece que é firme que eu assisti O que é A Maria Geralda Que lhe pôs no filme pra mim Deve ser aquele filme Do faroeste lá, né? Isso, é O que você achava Daqueles filmes do faroeste De lá, Zé? Que aparecia um Um Tado no cavalo Do lado de lá Ou do lado de cá É aquele mesmo Cada um com a arma aqui É, eu gostava Os americanos, né? É, os americanos Os americanos gostavam De fazer esses filmes aí Eita, povão Olha, vai mandando Essas perguntas Eu quero agradecer O povo de todo o Brasil aí, viu? Agradeço, povão Deus que abençoa E não esquece de Deus De minuto em minuto Ó, Zé Em Em Dois dias Dois dias, né? Nós postamos o vídeo Segunda-feira Da Alexandrina Em dois dias Nós ganhamos mais Seiscentos seguidores No canal Mais seiscentos seguidores Poxa É, por causa A força da mulher lá, hein? É mesmo? Alexandrina é fraca não, hein? Não é Ela Marcou o pessoal lá No vídeo lá O pessoal veio que veio O povo falou Lá agora eu vou ser Seguidor do canal do Zé Eu assisto Alexandrina No Chico Agora eu vou assistir o Zé também E aqui no canal nosso Tem vídeo todo dia, viu, Zé? Tem vídeo todo dia, né? Produz todo dia aqui Mandar conteúdo pro povo aí, né? O povo merece, né, Zé? Merece Tem muita coisa pra contar aí Então o povo merece Vamos que vamos, Zé Vamos lá Vamos que vamos Ó o drone, ó o drone Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ô Zé, quer dizer que esse fogo aí você fez quanto? Fez ontem? Ontem, tarde de noite Essa cinza aí agora você vai misturar, né, Zé? Oi, vou Vai pra onde essa cinza aí? Essa cinza é pras couve É pras couve? É, as couve Eu vou espalhar bem espalhadinha aqui Pra ver se ele pega fogo Por isso que é importante, né, Zé, ô povo Você que planta couve em casa aí Ter a cinza Você mistura e joga por cima, Zé? É Mistura e joga por cima Quando tem muita cinza eu faço de quadro também, né? Quadro, né? O que que é fazer de quadro, né? De quadro eu boto uma bacia Eu furo uma Eu boto um pano em uma bacia furada É Com um tambor E vou tirando a cinza e jogando ali em cima E aí eu vou fazer a de quadro, né? Ah, entendi A de quadro é pra jogar na couve Pôr no pé, pôr na folha Tirando aquilo que é mangueira aqui de baixo Aí, agora não corre isso, vai Ô, Zé, qual que é o melhor chapa dor de cabeça, hein? Você já falou, mas Oi? Melhor chapa dor de cabeça Camunila Camunila? Camunila É a margola Dor de cabeça tira com a batatinha também, sabia? É? Casca da batata Tá aí, Mariane É camunila Respondido A pergunta A dor de cabeça Ela vem mais do fígado Quer dizer que a pessoa que tem dor de cabeça constante Tem problema no fígado? É fígado Às vezes você não sabe Ela tá tentando tratar a dor de cabeça Vai tratar o fígado, né, Zé? Vai tratar o fígado É, vem do fígado, a dor de cabeça É neite, ovo Eu não tenho dor de cabeça faz muito tempo, sabe, Zé? Não Eu conheço gente que tem todo dia, à noite Eu tenho Porque Às vezes é falha de café Aí eu bebo café É tal da enxaqueca, né? É, enxaqueca A enxaqueca É curada com Com açafrão Açafrão Limão E suco de couve Vai, povão Enxaqueca Pode fazer assim, ó Não cai o pedaço, não Não cai nada, né, Zé? Não Aí, Zé, esse chapeuzinho Essa semana Vai pra Luciana Floresta Tá autografado aqui, povão Nós já autografamos ele aqui, ó Aí, ó O Zé já assinou ele Aí Ó, se a Luciana Floresta não entrar em contato com nós Nós vamos dar um prazo aí de uma semana Se não entrar, nós sorteia junto com o carro de boi Aí a pessoa vai ganhar dois presentes Dois presentes, é Porque nós vamos dar um prazo de uma semana Pra pessoa É Entrar em contato O telefone tá aí no YouTube, gente É Se a Luciana Floresta não entrar em contato em uma semana Aí na segunda-feira O cara que ganhar o carro de boi Ou a mulher que ganha o carro de boi Aí leva dois presentes Vai levar o Jabial também É Porque nós precisamos saber quem é o povo Porque é saber quem ganhou, né É É verdade O cavalinho já tá lá na casa da Ingrid Lá, mandou uma foto pra mim De onde ela é? Lá de Lins, lá Tá lá no Perto da televisão dela Lins? É Vou botar na foto aqui em cima Aqui Eu quero perder a rama dela Batata, Zé O senhor ganhou? Eu comi batata lá aqui É A mesma massa que me deu uma batatinha Assim, esse tamanzinho Hum E o pinqueiro aqui Ele já comi batata bem grande daqui Isso aqui eu tô deixando pra rama Essa aqui é batata doce Batata doce Batata rainha Batata rainha? É É vermelha A casca vermelha A casca vermelha Ah, eu sei Meio rosada, né? É André Vou começar aqui Vamos lá, André O Zé precisa fazer Se não pegar fogo Eu Eu vou só mexer aqui Por causa de bicho Meu Deus Cobra Tem medo de cobra Se tiver também Não tem problema Não O senhor pega ela Pega Ô Zé O Juliano Quer saber se você já andou no pau de arara Pau de arara? Pau de arara Muito 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 Pau de arara Pra quem não conhece, Zé Como é que é o pau de arara? O pau de arara é uma lona Ensino no caminhão Vinte e nove Verde O nome do 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 caminhão É Neném milho E eu viajei muito com ele Cada um com inchado Pra tirar do barro Porque ainda não tinha saiba Na época passava aí Pra viajar pra São Paulo Viajar pra Rondônia Não Não tinha asfalto Não tinha ainda Nem o saiba Depois do solo veio o saiba Depois do do saiba Veio o asfalto Ai Juliano O Zé já andou muito pau de arara Então, viu É O senhor já trabalhou na feira, Zé? Oi? Já trabalhou na feira? Não Já tinha banca, né? Eu tinha banca De verdura Não é preita Mas não é perante O senhor tinha banca lá no Faria, né? Oi? O senhor tinha branca no Faria, né? É O pessoal falou assim, ó O Faria falou que ia fazer leitua Mas como o nome diz Faria e não fez Ô Faria, gente boa Uma hora ele vai Fazer duas leitua em vez de uma É, em vez de uma Né? A melhor coisa é que não tem leitua lá Que em casa tem André Chega lá pra lá que eu vou dividir Vou dividir o mato aqui Vai dividir? Vai dividir Entendi Eu passei bem pra lá Bem pra lá? É bem pra lá Pode ficar lá perto daquela rama lá Quer que eu faça um apoio pra você lá? Não, não precisa não Não, eu faço Eu faço Eu tô aqui pra trabalhar mesmo Não só por vir Eu vou enterrar isso aqui Vou fazer um Fazer um apoio pra você Mas o que ele faz? Vamos ver se na semana que vem Nós vamos lá na Verde Vale, Zé Aí nós vamos lá na semana que vem Ó, tá precisando muito da lua, viu? Se você olha pra mim hoje Vou olhar aqui agora Não precisa não Vai lá na Verde Vale Lá e já aproveita e faz mais uma visita lá Vai aqui, André Vai Aproveita e faz mais uma visita pra Alexandrina De surpresa E pra Graziella lá e o João Aí, ó Eu sei que você não precisa Mas o trem tá aí, ó Cadê? É Olha isso aí Ah, é que é bom mascar É bom pra saúde É, Zé? É Aqui é a terra do Das ervas Ô, louco, achamos um cajado aí, Zé Oi? Achamos um cajado aí Aí, mais um, Liza Pega aí, pega aí Aqui não, isso aqui não Daqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é assim, ó Não, tem lá, né? Não, mas é fresquinho assim, melhor Vou pôr Daqui Tá seco, tá seco Cureceu Secou? Falou que tem gosto de coco Às vezes tem gosto de coco mesmo Tem Zé do Café Zé do Café Zé do Café Ele é homem valente Ele é homem de fé Zé do Café Zé do Café Ele é filho de Deus E gosta muito E ama muito A Jesus de Nazaré Zé, sabe aí, ó Deixa eu apoiar mais um pouco Aí, Zé Ô, povão, aqui é muito morro Então eu tava escorregando na filmagem Aí, Zé foi lá e fez uma foiba, amiga Isso é incrível Isso é que é Isso é que é patrão bom, hein? Bom, Zé, mas você tá falando aí Quer fazer um vídeo Pra homenagear a sadia O que que seria, Zé? Aguenta um pouquinho Que saiu um pouquinho da memória Mas eu acho rapidinho também É? Não demora não Enquanto você pensa aí, ó Enquanto você pensa Eu vou mandando uns abraços Aqui pro nosso seguidor Ó, depois nós temos que ligar aí Pra umas quatro pessoas Que cobrou Eu que não liguei aquele dia Eu tenho que ligar Depois nós temos que ligar Pra umas quatro Fã aí Que eu fiquei de ligar aquele dia Não liguei, rapaz É Mas tava corrido Caiu o sinal, né? Depois nós vamos ligar ali Mandar um oi, tá? Ê, povão Esse é o Zé do Café Homem firme e forte Na enxada Manda um abraço pro Geraldo Cidade de Itabira Fui aprender Fui aprender a fazer linguiça Fui aprender a fazer linguiça Fui aprender a fazer linguiça Estou demora Não dá agora Concentra, Zé Corta aí Concentra Concentra, Zé Concentra, Zé Concentra, Zé Que você vai lembrar Concentração Você é o matuto, seu cara Ó, quando você pensa Manda um abraço pro Geraldo Ô, Geraldo Obrigado pro Cé, filho Aí de Itajubá Itajubá Vai sair Porque é muito novinha E eu Saio da Depois você vê ali Direitinho Porque se é uma homenagem Pra Sadia Vai que a Sadia Vê aí Manda um Ser louco Mandar uns quilos De linguiça Tem que mandar linguiça De porco, né, Zé? É linguiça de porco Gostou do almoço Que ele diz, Zé? Gostei O restaurante Aquela carne tava Meia dura pra mim Que não tem dente É? Tava Mas tava gostosa Tava gostosa Mas eu gostei Da lei a turma Atendimento bom, né? Ô É, muito bom Atendimento Ó, Luciana também Luciana Jerônimo Ô, louco Sobrenome Jerônimo É Jerônimo Geralmente é nome, né? É nome Mas ela tem o sobrenome Luciana Jerônimo Jerônimo De Ibitinga Ibitinga Tem Luciana Ó, Luciana Jerônimo De Ibitinga Abraço pro cê Luciana Ó, e as seguidoras Da Alexandrina lá Que tá seguindo nós agora Tem uma turma da Alexandrina Que tá seguindo nós agora Abraço pro cês aí, viu? Pede pro povo ir lá Se inscrever no canal Da Alexandrina também Fala pro povo, Zé Inscreve no canal da Alexandrina também Que ela merece, viu? Merece, né? É uma pessoa de ouro Ó, na próxima visita Que nós vamos fazer pra ela Nós vamos fazer surpresa de novo Nós vamos levar um queijo Vamos levar um bolo E vamos levar uns biscoitos de polvilho Queijo grandão Tem que comprar lá em Monteiro Pra nós tomar café lá Não? Tem que pegar lá em Monteiro Eu compro em São Zé mesmo Queijo também nós pega lá, né? Tem um queijo bom em São Zé ali, velho Pra nós chegar lá e nós tomar um café Fazer um vídeo bom Porque o povo quer mais vídeo com a Alexandrina agora É Falou que juntou-se a Alexandrina e o Valdo Miro Eita, nóis Tá chique, né? Que? Os três mosqueteiros, ué Trilho de sucesso Trilho de sucesso Trilho de sucesso Ô, Zé Você vai mandar um abraço especial agora pra Gilda Anota o nome aí, ó Gilda e Sebastiana Lá de São José dos Campos, vai Gilda Um abraço, Gilda Pra você, Sebastiana É, Sebastiana tem 78 anos 78 Fã sua É, eu venho a fã É Tá bom São fanzaço sua aí Obrigado, Sebastiana Diz que qualquer dia vai vir aqui É Ó, povão Tudo vocês que tá falando que vai vir aqui Pode vir, viu? As portas tão abertas É, marca direitinho Pode vir aí O Zé faz aquele cafezinho com leite Que só ele sabe fazer pra vocês Né, Zé? Ô, nós faz, ó Frita uma mandioca, né, Zé? Ô Comi mandioca essa semana frita Tava boa, velho É boa, né? Aqui tem da amarelinha Aqui, ó É Os mandiocas, você já tá grandão, hein, Zé? Tá Pra nós começar a comer no mês de julho agora, velho É Mês que vem, já, então Mês que vem Mês que vem Nós vamos fazer umas mandioca frita aí Com E nós tem que fazer esse fogão a lenha aí, ó O povo falou que matuto tem que ter fogão a lenha, hein? Pois é, mas eu tô Tem gente falando aqui, ó Fala pro Zé que matuto, matuto Tem que, nós vimos ele comprar o gás aí Mas matuto, que é matuto, tem que ter um fogão a lenha Tem que ter fogão a lenha E aí, meu irmão Zézinho Faz tempo que eu não vejo você, hein? Fala com o Fernando aí Vamos providenciar, nós fazermos um fogãozinho a lenha? É, nós falamos com ele depois Nós faz aí de Faz aí com matéria Improvisado Improvisado mesmo Rapaz, mas pode sair da lenda aí O que será isso aí? É, mas depois você lembra É que você tá famoso Ficou bem feitinho, viu? Ficou bem feitinho? Ficou bem feitinho Eu não sei o que que é, pô, o Zé disse que vai fazer homenagem pra Sadia aí Mas depois nós vamos ver essa homenagem boa aí E botar um café paió também no nome do café Café paió? Café paió Paió? É Então nós vamos criar esse nome aí do café, então Café paió É bom pra descer e não dá nó Decidiu o rapaz lá no Mercadão, lá falou o seguinte Aquele O Antônio Antunes lá, que tava Aham A fava, né? É Ele disse que é bom Ele disse que é bom pra comer É bom, né? Mas pra sair depois é difícil É difícil, é Prende o tecido? Prende É, ele falou lá Ó Comer é bom a fava, mas Pra sair depois Depois come outra coisa que melhora, né? Ah, tem muita coisa que melhora Mamão Mamão muito bom Come o mamão de sobremesa É Como o quiabo de salada É O quiabo é bom, né? O que que é bom então pra abrir o intestino? Abrir o, não, abrir o, como é que fala? Pra intestino preso, o que que é bom? Do mato aqui, ó Do mato? Do mato Suco de couve é bom pra isso também Mas muito também não Mas desenvolve Um leite Um leite puro com açúcar Sorta também Só o intestino? Sorta Só o leite e açúcar Açúcar cristal, né, Zé? É, cristal Tá vendo aí, ô, povão? Você que tem problema de intestino preso aí, ó Mas leite bem gordo, né, Zé? É, leite bem gordo E eu vou arrumar Eu vou arrumar um lugar de comprar leite aí Ah, mas vaquinha do, 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 do Arnestino Qualquer dia Mas tá com pouco leite Tá com pouco leite É, mas daqui a um dia tá dando aí Ah, eu capinei tudo ali ontem, ó Capinei ali, arrumei aqui Os pedaços aqui Bom Vou me deixar o negócio assadir Um pouco Tá Que eu, eu De noite eu desenvolvo isso aí Eu sei que você vai desenvolver Isso é matuto Ficou bacaninha pra danar, viu? Eu sei É, eu sei-o Eu sei-o É, Zé do café Trabalho aqui Começa cedo Povão Enxada Semente na mão Calo seco em cada dedo São as marcas São as marcas Desse matuto do sertão É, todo ano Mesmo enredo A seca Metendo medo E Jesus dando proteção Pra esse matuto De jambeiro Que quando põe enxada na mão Eita Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha porque é bom Esse é a bola enxada Agora Aquele dia A gente falou da segunda guerra lá Eu descobri lá Eu pesquisei, viu? É A primeira guerra mundial Foi de 1914 a 1918 Tá? E a segunda guerra mundial Foi de 1939 a 1945 A segunda, viu? A segunda? É, a segunda Então tá informado A primeira você não tinha nascido ainda Terminou em 1918 A segunda Acabou em 1945 Você tinha 15 anos quando acabou É Quando começou você tinha 9 aninhos Era bebê ainda Tava no leito ainda, né? Foi? Quando começou a segunda Você tava Tava com 9 aninhos 9 anos, né? É, 39 39 É Então lembrando, povão Isso que o Zé tá fazendo Faz parte do trabalho dele E faz parte de qualquer Trabalhador do campo, né Zé? É Porque ele tá fazendo Os montinhos aqui de palha, ó Tá vendo? Pra não correr risco Tá vendo? De espalhar fogo Que ele vai botar fogo Porque ele precisa da lenha, né Zé? E você dá esse distanciamento aí Até a palha aqui Tem distanciamento social, né? Distanciamento pra não Dar o risco do que, Zé? Risco de pegar fogo na pastaria Pra não Não pegar fogo aí Em tudo aí, né? Afastado assim, tá bom Vai precisar do saco? Espera aí A palha não tá muito seca Mas o do milho tá mais sequinho, né Zé? É Isso aí é combustível, né Zé? É É como se fosse um combustível aí Ó, se subir pra cima Já tinha apagado Já, viu? Ô, Zé, Fernando lá de Sorocaba Ó, é Fernando de Sorocaba Quase o nome O nome do cantor Da dupla lá, né? Mas é o Fernando de Sorocaba Tá mandando um abraço pra você, tá? Obrigado, Fernando Qualquer dia vem aí Vem, né? Eu não sei Será que não é o Fernando lá O Fernando da dupla Fernando de Sorocaba não? Vai que é, né? Pode ser também, né? Limor, né? Sorocaba dá quantos quilómetros Daqui de São Zé, mais ou menos? Eu não lembro não, viu André? Não me lembro não Mas Sorocaba fica pro lado da onde, Sorocaba? Sorocaba? É Uma parte tinha tido do Paraná, né? Depois de ver Tem aquela piadinha do doente, né? Que o Aritoledo contava, né? Foi? Não lembro não, é? Você lembra do Aritoledo? Lembro demais Piadista? Já morreu? Não, vivo ainda A moeda dele morreu, a Maria Marley já morreu Maria Marley morreu? Maria Marley morreu Aí ele contou uma piadinha uma vez O rapaz tava no hospital lá Aí o médico precisava Saber o nome Da cidade que ele nasceu, né? Ah Aí entrou lá na UTI, lá Perguntou lá pra ele Qual cidade que você nasceu? Aí ele começou Só que ele era japonês, né? Ah Ele era japonês Japonês, você sabe como é que é? Você já conheceu Já teve filho japonês, né? Uhum Aí ele começou a falar assim Sorocaba Sorocaba Aí o médico falou assim Ah, você mora em Sorocaba? Que você mora? Aí o japonês fala Sorocaba O médico falou Eu já entendi, rapaz Que é Sorocaba que você mora Não, Sorocaba É que tinha acabado o soro, né? Ah, tinha acabado o soro Ele tava tomando o soro Tinha acabado o soro E o médico achou Que ele tava falando Que ele morava em Sorocaba Ele não, Sorocaba Sorocaba Acabou o soro Aê Produzindo cinza Deixa eu trazer aqui André Chega pra trás um pouquinho Ó, pra quem não conhece o Zé Antes eu subia ali, Zé Isso aqui, ó Uma das coisas que o Zé mais gosta É isso aqui, ó É o fogo, viu, gente? André Chega pra trás lá Que eu vou catar um pouco Esse mato aqui Pra esquentar ele Esse mato aqui? Esse aqui, eu vou pegar Vou pegar, então Pra me esquentar ele Esquentar esse aqui Com esse daqui Eu esquento os outros Entendi Entendeu, né? Ele vai esquentar com a fumaça, né? Quando o Zé for fazer uma visita Na sua casa Se tiver fogo com a lenha Antes de nós chegar Você já pode ligar o fogo Porque o Zé adora Ver a lenha pegar fogo Né, Zé? É Com um bom sentido, né, Zé? Deixa eu mostrar o fogo pro povo aqui Que o povo quer ver o fogo também O que você gosta O povão gosta Para com o Reza aí Que tá nem frio o tempo Mas eu vou lembrar Fazer um vídeo de fogo aqui Pô, menos uma paia ali Já tem lenha brotando ali O melhor adubo orgânico que tem Segundo o Zé do Café Um abraço pra Nabia Nabia, você é a grande amiga nossa Você viu, Nabia? Muito obrigado É, Nabia mandou um presentinho pra você Obrigado, Nabia Nabia tem um restaurante lá no Em Las Vegas, lá Se não for casada, eu caso com ela Ela é casada Casada tem família Família bonita, a família dela Nabia, nossa amiga Diz que quando a gente for pra lá Que não é pra você levar inchado, hein, Zé? Oi? Quando a gente for pra lá Não é pra você levar inchado Não? Não é pra você levar inchado, hein? Não? Por quê? Porque você vai passear Não vai trabalhar, não Vai levar você lá no Grand Canyon Grand Canyon, é isso? É Grand Canyon Vou botar a foto no cantinho Eita, pai Mas essa pai vai... Ô, Zé O Marcelo e a Rose, lá de Lorena Lorena é aqui, né? São Paulo, eu nasci em Lorena, sabe, Zé? É, ele é parecido, né? É, ele é parecido Marcelo e a Rose quer saber Vê se você já fincou o pé no prego Oi? Já furou o pé com o prego Já furou bastante vez Aqueles pregão enferrujado mesmo? É Já tomou vacina antiteto, Zé? Já É, porque... Porque é perigoso, né? É perigoso Esses pregos aí, enferrujados, então? Dá certo, né? Já furou muito, então? Já E doeu, né, Zé? Mas agora... E dói, né? Agora não tô furando mais não Que eu vou... Eu desvio de toda a tábua que tem deitada Você desvia, né? E onde eu passo, eu boto ela em pé É... Zé esperto Abraço, Marcelo e Rose de Lorena Lorena é minha cidade natal, viu, Zé? Cidade natal, né? É, morei em Lorena, Piquete Quem morou? Conhece Piquete, Zé? Conheço Lá tinha a fábrica explosiva, lá em Bel, né? É De uma... Agora o fogo pegou, Zé? Olha Vamos aproveitar André Você quer ficar lá atrás da batata, lá? Ou aí, aí tá bom, Zé? Tá bom Agora eu vou dividindo Vou aproveitando o embalo desse aqui Ó, tudo isso aí é uma ideia boa, viu? A gente não deu Aí um recusou o outro e você voa, né? É, ué Isso aí você bota hoje, né? Tá Você que coloca hoje Eu vi mesmo que você é teimoso Você vai até conseguir, né, Zé? Eita, agora foi que foi, hein, Zé? Tá até mais quentinho aqui Hoje tá frio, né? Olha Isso aí não alastra não, né, Zé? Oi? Isso aí não alastra não, né? Não alastra não, né? Você fez um montinho ali, né? Eu tô fazendo isso aí Com segurança, só aquele montinho Aí depois você vai pegar e botar na couve Vai botar no giló também, irmão? Oi? Vai botar a cinza no giló também? É Ele depende muito de cinza Mandioca salsa também Se vocês mudarem pra cana Eu vou mandar mandioca salsa Mandioquinha salsa, né? Eita, coisa boa Mandioi só Se você ver uma porcada chupando cana É um vídeo que vale a pena, viu? Ô, Zé, qualquer dia nós vamos fazer a porcada chupando cana? Oi? Vamos fazer a porcada chupando cana? Vamos Vamos botar uma foto aqui no cantinho Aqui, você Dando a cana lá pros porcos lá Porco gosta de cana, né, Zé? É, gosta Gosta e é bom Embebedo a ele, né? Amiga? Sei Que a cana embebedo for Embebedo, né? Embebedo E nós já falamos aqui Oi, Zé Zé esperto, rapaz Olha Zé, a Zeneida Zeneida Lá do Mato Grosso É Ela quer saber Qual foi o último contato com o índio que você teve? Você já teve Já conheceu muito índio, né? Conheci Foi em registro Peraí Qual foi o último contato com algum índio que você teve? Foi em registro Registro? Registro Era dourado, barra do braço, caverna do diabo Eu estive com os índios lá E qual que é a idade dos índios lá Os mais velhos lá Naquela época tinha índio O índio passa de 100, né? 70, 80 anos trabalhando Os índio passa de 100, né? O índio passa, muito mais de 100 Mas o índio fuma muito Usa muito o cachimbo, né Zé? Usa Isso não faz mal pra ele, não? Oi? Não Ele usa muito chá de mato, né? André Vai lá onde é que eu falei pra você Que eu vou acender um fogo aqui, ó Tá bom Tá bonito, hein Zé? Você vai lá? A cinza tá pegando bonito, hein? Deixa eu só fazer um vídeo aqui, ó Vamos lá As cobras não gostam, né Zé? Não As cobras já sabem Quando você tá chegando Elas já sabem que você tá chegando, hein? Ó Eita, nós Zé do Café Nas terras da dona Márcia O Chico Abertá tá chegando, hein? Tá chegando o dia de nós fazer com o Chico Abertá Ô Zé Sebastião lá de Eleodora Ó, Sebastião de Eleodora Trabalha muito na roça Pranta café, tá? Ah Pranta muito café lá em Eleodora E... E ele é assim, é plantador de café desde os 15 anos de idade Desde os 15 anos de idade Tá mandando um abraço pro Cê E falou que tá de careta Porque ele é mais novo que o Cê Ah E tá botando gente pra trabalhar pra ele É mesmo? É Porque ele falou que chega uma idade aí Ele tá com 75 anos, parece? É Diz que Chega uma hora aí que Tem que botar pião pra trabalhar Mas eu não tenho dinheiro Porque eu não tenho dinheiro, né? É que a produção, né, Zé? É Produção do café, às vezes, vai aumentando, né? É Ô, Zé, o melhor lugar pra plantar café é lá em Minas mesmo ou não? Minas é muito café Por causa da terra, Zé? É Terra é boa pra café Terra é úmida, né, Zé? É O café faz o cara trabalhar sem querer Porque é o seguinte, ó É, nós plantamos a pitaia ali, ó A pitaia é boa em terra seca Ela gosta muito de... Que nem eu falei pra você, gosta muito de sol Pitaia lá em Minas não é bom plantar, não Mas mesmo assim, o Luizão planta lá e dá umas pitaia bonitas Mas Em Minas é Que nem o Sebastião falou aqui O melhor lugar pra plantar café é em Minas mesmo É o melhor lugar pra plantar café é em Minas, né? Na Baía também tem café também Baía também, Zé? É É quente, né? É, a terra tem que ser úmida, mas tem que ser quente, né? É, tem que ser quente Ê, Matuta Ô, Zé O seu carro vai trazer o garrafão pra você semana que vem, viu? Traz o quê? O garrafão de água lá Por quê? Cinco litros pra você botar água geladinha E quando eu não tiver aqui, que você for carpinar, você leva o garrafão, viu? Tá Vai tomando água Você tem que ir tomando água, Zé Tá bom Você vai desidratando aí, ó Vai perdendo um líquido aí Aí você tem que ir tomando água, viu? Ó, povão Semana que vem a gente vai fazer uma visita surpresa de novo pra Alexandrina, hein? Fica esperto aí A Alexandrina, nós chega de sopetão, né, Zé? Ó Chega de surpresa Agora nós sabemos certinho onde ela mora, fi E ela gosta Nós vamos chegar na hora do almoço lá Aí nós leva os coisos de café pra tomar tarde O povo quer ver ela cozinhando na lenha, no fogão a lenha lá Vai ver o fogão a lenha dela, como é que tá bonito, viu, Zé? Oi? O fogão a lenha dela tá bonito demais Tá, né? Perguntar pra ela, quem que fez aquele fogão a lenha dela? Eu Eu aqui, eu trabalho um pouquinho mais Por causa da minha cozinha Hum E outra É, não dá pra viver sem uma companheira aqui, né? Não dá, né, Zé? Não Porque eu chego Eu chego lá embaixo com sede As meninas, quando estão aí Elas dão água pra mim cá fora Eu não entro da venda, eu volto até pro serviço Então Se vem uma companheira, que ela não precisa trabalhar fora Ah E uma pessoa me enruda, eu, né? Claro E eu, eu sou bom pra furar cor também Eu, eu não faço vergonha não Ei, Zé do café Faça vergonha não, hein? O homem, não tem nenhuma eletricidade Botou no indicador, toca A eletricidade, toca Botou no motor de 10 cavalos, toca E aí, por dentro Isso aí, Zé O homem é comparado com O trator, né? A força é geral Zé, Maristela Maristela, Guarulhos Quer saber se você já bateu o carro algum dia Você já dirigiu muito, né, Zé? Dirigiu muito Já bateu o carro, Zé? Olha Olha, pô Eu tomei uma variante uma vez Com uma mulher e uma criança dentro Mas todo mundo ficou lá de fora Porque dentro não me escondeu Quem que era a mulher O Fernando ia bater o carro Quem que era a mulher, a criança Que tava dentro da variante? É, vizinha da cidadezinha lá Que eu morava, né? Você tava levando pra onde? Eu lá ia Eu lá ia numa fazenda lá E... Mané Buta Sim E ela tava na estrada Por favor, leva essa mulher Que ela mora perto de casa Foi dar uma carona, né? Deu uma carona E eu dei uma vacilada Numa pedreira E rolou a variante E eu não machuquei Esse também não machucou O Fernando já bateu muito carro Agora eu não Só essa vez Só essa vez a variante O Renato já bateu O Renato eu reformei um Fusca todinho uma vez Mandei ele pra sair na piscina Quando chegou em casa Ele ia gastar o bagaço Voltou pra piscina de novo Quando é que foi isso aí O acidente da variante? Você lembra que ano foi? Ah, eu tenho um... Um... 70 anos já Agora é molecão Ah, você tinha 20 anos então Se você quiser pro seu lugar lá pode ir Vou fazer mais um monte aí Fazer mais um montinho? Não tá ficando ruim esse vídeo não? Não, tá bom Você tava carpinando Nós chamamos de pedaço de toco aí É raiz da imbaúba Imbaúba? É Pra o povo ver aqui A madeira é a mais faca do Brasil Precisaram fazer isso aí, ó Meio laranjada, né? É É Embaúba, gente Ó O Zé cortou na primeira O Zé O Valdir O Valdir planta muito caqui O Valdir planta muito caqui Caqui? Caqui, né? É O... Que tem dois ou três tipos de caqui, né? O caqui chocolate Eu conheço dois É, tem um caqui dele lá Caqui bom mesmo O que o senhor acha do caqui aí? É bom, é uma fruta boa Agora aquele... É fácil ou não de plantar ou não, Zé? Oi? O caqui é fácil de plantar? É, não dá muito mão de obra, né? Não dá, né, Zé? Não Mão de obra ele é pouco Aí, Valdir Parabéns pelos seus... Seus 500 pés de caqui O homem tem 500 pés de caqui, ó Quanto? 500 pés de caqui Muito, hein? É pouco, não, hein? Não, não Ó, me disse que cada pé de caqui Dá uma média de... 400 é 500 pés de caqui É, né? Sabia disso? É mais ou menos Eu sei Assim, a base De por... Dá a produção dele Ô, Zé Fernanda Santos Quer saber se passar o abacate no rosto Faz bem pra pele Faz Faz que ele tem muita gordura É igual o leite da vaca Espurra o leite Fala olhando pra tela aqui, ó Fala olhando pro vídeo aqui Fernanda Fernanda Santos Olha, olha Então, ela perguntou se o abacate Como é que é? Corta o abacate e já passa direto Corta o abacate e passa no rosto Passa direto? A tulera Sem passar água Menos uma hora, hein? Porque senão não funciona Deixa o abacate uma hora no rosto É A espuma do leite também Entendi E o Fernanda? Ele falou da espuma do leite já aqui, né? Tirada da vaca É E o abacate, então, é um creme bom Ele falou É um creme bom Tem muita gordura, né, Zé? Pro cabelo é vassoura Água de vassoura Como é que é? Pro cabelo? É Água de vassoura? Água de vassoura vermelha A vassoura branca não tem utilidade, não Deixa de molho? Não Bate ela Bate ela Bem batida Para passar a espuma Para passar a espuma Ah, entendi Aí passa no cabelo É É bom para hidratar? É É bom para engaixar o cabelo Fazer vídeo de matuto Hum É trabalhoso Trabalhoso mesmo É pesadinho, não é? É O Zé, o Ronaldo Sales Ronaldo Sales lá de Varginha, Minas Gerais O senhor já passou por lá em Varginha, Zé? Já Varginha Varginha Hã? Varginha, né? Varginha Varginha Já Varginha Garimpo São José do Acasso É Caratinga Inhapinho Açaí tudo ali É no caso do burro, né? É Um abraço para Varginha Minas Gerais Está seguindo a gente aí, Zé? Manda um abraço para o Ronaldo aí Um abraço, Ronaldo E aí, Zé? Mas o milho que você plantou aqui já está Crescendo bem também, né? Plantou 250 covas, né? Eita, Zé do café Ô, Zé, vamos mandar um abraço para o povo aqui? Vamos Nós vamos encerrar esse vídeo aqui? Vamos E nós aí Contamos uns causas, umas prosas Respondemos a pergunta do povo Vira para cá, vamos dar um tchau para o povo, então, Zé? Vira aqui, chega mais pertinho Agradecer o povo aí, né? Que nós já Nós chegamos Agora, né? Nós chegamos nos 2100 seguidores 2.100 seguidores, Zé? Agradeço o povo aí Vai Vai Um abraço, povão Deus que lhe abençoe a sua cidade, seu sítio, sua fazenda O seu gado Todo gado abençoado, todo o meu gado bafeja Bendito lavado seja Eita, Zé Vamos conferir agora, povão Alguns vídeos de fãs do Zé do café Espalhados por todo o Brasil Que enviam os vídeos para nós Envia para nós também No 12 98877 1424 Bora para o vídeo dos fãs Ô, seu Zé Aqui é o Zé Tico, de Horto Nogueira Manda um abraço para nós aí Que nós sempre acessa o senhor aí Nos canais As coisas são uma novidade bonita Coisa antiga Que nem gosta mesmo Um abração Tchau Ô, meu amigo Zé do café Manda um abraço para nós aqui De Anápolis, Goiás Eu e minha esposa Patrícia E Paulo Sérgio Estamos aqui assistindo você no YouTube Nós somos seu fã, Zé Um abraço Um abraço Boa tarde, seu Zé do café Muita saúde para o senhor e para o seu André Sou fã do senhor no canal Fica com Deus Jobel de Pinhais, Paraná Bom dia, seu Zé É um prazer estar aqui falando com o senhor Meu nome é Valdir E eu sou aqui de Rio Grande da Serra Eu e família assistimos seus vídeos E gostamos muito dos seus vídeos O senhor é uma inspiração para nós Que Deus te abençoe E multiplique os seus anos aqui na Terra Ok Tenha um bom dia E fique com Deus Abração Boa tarde, seu Zé Do café Tudo bem, seu Zé? Aqui é o seu Valdemar de Jundiaí Aqui nós admiramos muito o senhor Porque o senhor é um homem muito inteligente E nós assistimos o vídeo do senhor direto Tá bom? Deus que abençoe, seu Zé Um abraço para o André Oi, seu Zé Tudo de bom para o senhor? Tá bom? Nós gostamos muito de assistir os seus vídeos Não percam um vídeo do senhor Tá bom? Fala, mãe Boa tarde, seu Zé do café Que Deus continue te abençoando Dando força e vigor do Espírito Santo de Deus Eu te admiro muito Pela idade que o senhor tem Trabalhar do jeito que o senhor trabalha Fica com Deus Que Deus continue te abençoando Boa tarde Aqui, ó Nosso fogãozinho de lenha Que o André pediu Para que a gente fizesse Um vídeo, né Do lado do fogão de lenha E a gente está fazendo Tá bom? Cozinhando uma galinha caipira Vem comer com a gente Tá bom? Tchau Beijo Fica com Deus É isso aí, meu povo Nós vai ficando por aqui Mas nós está de volta amanhã Ou daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Ou talvez amanhã nós bota um vídeo novo Aí pra você Tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho Você que é nosso inscrito Sempre dá aquele like Aquele like Aquele joinha Faz um comentário Compartilha Nós agradece muito Muito, muito Estamos quase chegando Nos quatro mil inscritos Bom demais, hein Canal Zé do Café Oficial É a novela da vida real Todo dia pra você Aqui no nosso canal Zé do Café Oficial Um abraço pra vocês Por favor Tchau 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 Tchau